A repórter Aline Aragão, ela tá acompanhando uma manifestação dos Quilombolas na sede do INCRA. Aline já aparece aqui pra mim. Oi Aline, bom dia pra você, um excelente dia de trabalho. Quais são as suas informações? Muito bom dia, Diego Barros. Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. Pois é, Diego, nós estamos na sede do INCRA, onde cerca de 200 famílias do território Quilombola, Brejão dos Negros, lá de Brejo Grande, estão acampados aqui esperando pra falar com o superintendente. Eu vou pedir pro Múmia mostrar, eles estão acampados aqui desde a meia-noite de ontem, dentro, nas dependências do INCRA, que tem um bebezinho que ainda tá dormindo. Mas enquanto o Múmia vai mostrando as imagens, eu vou caminhando aqui pra fora, que tá todo mundo reunido aqui do lado de fora pra falar com a gente. Muita gente aqui nessa manifestação ontem, Diego. Na verdade, eles chegaram aqui em Aracaju, aqui tá o Magno, que é presidente do território. Magno, vem pra cá, vamos mostrar as pessoas que estão aqui fora. Tem muita gente aqui reunida. Eles chegaram aqui em Aracaju em uma caravana composta por cinco ônibus. Foram primeiro lá pra sede da SPU, chegaram aqui por volta das 11 horas da manhã. Eu soube que teve polícia lá impedindo a entrada. Seis pessoas formaram uma comissão, entraram pra uma reunião com o superintendente da SPU. Eles passaram o dia todo, praticamente, lá na sede do SPU, na rua, debaixo de sol, criança, adulto, idoso. E por volta de 11 horas vieram com a caravana aqui para o INCRA. E o que vocês pedem? O Magno, que é presidente, como eu disse, do território Brejão dos Negros, que é um território composto por quatro comunidades quilombolas, que fica lá no município de Brejo Grande. Bom dia, Magno. Bom dia a todos. A gente já vem com um processo que já vai fazer um ano. E nada anda. Então, nós fizemos essa ocupação ontem na SPU. Inclusive, teve a força policial impedida a nossa entrada, como se a gente fosse algum criminoso. E impediram a nossa entrada. Só deixaram entrar seis pessoas, seis representantes. E nós ficamos lá esperando o superintendente, que ele só foi nos atender às 8h40 da noite. Nessa reunião, o que foi discutido? O que você pode adiantar pra gente? Então, nessa reunião, o superintendente se comprometeu a hoje, no dia 8, fazer uma consulta jurídica. E depois dessa consulta jurídica, mandar fazer uma análise durante 15 dias, pra gente esperar mais 15 dias, pra depois disso ver um parecer da superintendência da União lá em Brasília, né? O patrimônio da União lá em Brasília. E ver o que se pode passar a área pra nós, né? Pra comunidade quilombola. E hoje vocês esperam aqui serem atendidos pelo superintendente aqui do INCRA? Isso. Nós esperamos ser atendidos pelo superintendente do INCRA. Hoje é outra reivindicação, que é a portaria de reconhecimento do território quilombola, que tá lá em Brasília. Desde 2000, nosso relatório antropológico tá em Brasília desde 2016. E hoje a gente precisa sentar com o superintendente pra ver se essa portaria de reconhecimento, se esse território quilombola é publicado até sexta-feira. A gente aguarda isso, né? Obrigada pela sua participação, Magno. Eu vou começar também com a dona Maria José, porque pelo que eu entendi, viu, Diego? São duas reivindicações aí, mas a luta, no final das contas, é uma só. É pelo direito da terra, que já é reconhecida como área quilombola. Dona Maria, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É a área, o objetivo é um só. É lá a área de a Ilha da Criminosa e da Onça, que já foi reconhecida como área da União, né? E não sei por que que até agora não passaram. Essa luta, ela vem há 11 anos que a gente vem lutando por essa terra, né? Tem um ano que esse documento está lá na SPU. E ontem o superintendente dizer que não tinha conhecimento desse documento lá. Só veio ter conhecimento ontem, mas nos garantiu que estava mandando hoje pra lá, né? E que nós temos um prazo de 15 dias pra ele nos dar essa resposta. Nós estamos aqui com 200 pessoas, idosos, crianças, grávidas, né? E estamos aqui nessa luta. Tá certo. Muito obrigada, Dona Maria José. Boa sorte na sua luta. A gente continua acompanhando essa manifestação aqui na sede do INCRA. Eles esperam aí serem recebidos, esperam ter uma reunião com o superintendente aqui do INCRA. Matéria completa sobre essa manifestação, Diego, em nossos telejornais. É com você. Tá certo, Aline. Muitíssimo obrigado pelas suas informações ao vivo aqui. Muitíssimo obrigado pelas suas informações ao vivo.